A exportação do milho deve superar 3 milhões de toneladas neste mês de setembro. Os preços do mercado interno seguem valorizados. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, as exportações do grão começaram o mês em alta. Só na primeira semana foram embarcadas mais de 600 mil toneladas do produto. A média diária ultrapassou a 166 mil toneladas. O aumento foi de 35% em relação ao volume embarcado em agosto. Por outro lado, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o bom resultado não deve ser suficiente para alcançar as mais de 26 milhões de toneladas previstas para a temporada. Já os preços do milho seguem valorizados no mercado interno.